Tempo para mais uma entrevista neste almoço da família Xará. Comigo tenho Maria Alice Xará, provavelmente o elemento da família mais antigo, com 87 anos. Muito boa tarde. Diga-me uma coisa, antes de mais, o almoço estava bom? Está sim, sim. Está bem, está bom. E gosta de ver aqui a família toda reunida? Gosto de... a minha alegria é a família toda, toda reunida. A família toda reunida é uma alegria e ver e conhecer novos membros ano após ano, também é bom? Também. Muitos eu não conheço mais. Dizem-me de quem são filhos e eu já sei. É um orgulho ver como esta família cresceu? Para agora é. Tenho 87 anos, se calhar, não vejo mais... não vejo outra vez. Assim, tudo juntos. Estes momentos são especiais? Até não são. Umas especiais. Se não, não atendiam. Já vem desde o primeiro ano? Já. Sempre. Já há 4 ou 5 anos, eu nem sei bem, já. Venho sempre. A família Xará, pronto. A família Xará é única? É, não há mais cá nenhuma. Isto é especial. Isto é especial? É. É, cá em Portugal, era o meu avô, que era José de Oliveira Arruela e depois começaram, ele trabalhava no Centro Mireiro e estava lá a brincar com um cãozinho que veio do Brasil e o cãozinho que se chamava-se Xará. E eu depois disse, até o Zé Xará, não bem? O Zé Xará, até o Zé, não bem? O Zé estava em carro Xará. O Zé estava em carro Xará e ele, quando se casou, José de Oliveira Arruela, José de Oliveira Xará. Portanto, uma história única também. É, é assim, pois é. Não há, Portugal não é, o Xará é só da família. Não há mais família nenhuma, é o Xará. E saber que os Xará estão em vários pontos do país e do mundo, também é bom. É, está no Brasil, está na França, está mesmo, é muito lado. Está aí muito lado. Mas é só Xará. Não há mais nenhuma família, é o Xará. Sinto orgulho de fazer parte desta família? Até no 5, pois. Sinto, até no 5. Portanto, vai continuar a querer participar? Enquanto for a vida, o primeiro é que eu não sou muito tempo vindo. A idade já vou aí, a idade já vou aí. Mas vale a pena vir aqui? Está no bom ano. Dona Mariego, como um dos elementos mais antigos desta família, se estiverem outros Xará a ouvir-nos, acha que deviam vir? Se estiverem aí, eu posso ser um. Sou a mais velha de todos. Exatamente. É a mais velha. E acha que os outros Xarás que não vieram, que deviam vir? Pois, eles é que sabem da vida deles, não sei. Mas acham importante vir aqui e conhecer esta família? Não, não é. Era tudo. Era a família Xará, a vez, o ano e toda. Muito obrigada, Dona Maria Alice. Obrigada também. Olha, quero mandar beijinho a alguém especial da família. Ou a toda a gente. A toda a minha família. Muito obrigada. Desejo-lhe o resto de um bom almoço e uma boa continuação. Estivemos então a falar com Maria Alice Xará, o elemento mais antigo desta família, que hoje se reúne na Casa do Torreão.